Cruzamento para dentro da área para Charleston completar de cabeça o primeiro gol do Goiás, 1 a 0. Ainda no primeiro tempo, Vila Nova fura as águas esmeraldina e deixa tudo igual, 1 a 1. No segundo tempo de jogo, após cruzamento, Giovani fecha o placar, Goiás 2, Vila Nova 1. Apesar do Goiás ter levantado a taça, vale lembrar que o Vila venceu todas as partidas até chegar à fase final do campeonato. Diferente do Goiás, com 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota.